A partir desse mês, o Brasil deve atingir a marca de 22 milhões de pessoas fora da extrema pobreza. Um balanço do Plano Brasil Sem Miséria e os desafios até 2014 foram apresentados hoje. Marta tem 44 anos. Hoje, ela é conselheira tutelar no Distrito Federal. Quem a vê não imagina as dificuldades que passou junto com o marido e os filhos. Durante oito anos, ela recebeu o benefício do Bolsa Família, dinheiro que a ajudou a mudar de vida. Esses benefícios sociais me ajudaram no sentido de quê? De até voltar a estudar. Foi em 2003... 2004, concluí o meu ensino médio. Eu olho e vejo que todos aqueles cursos que o governo oferecia e oferece, sempre eu estava lá. Então, o estudo, toda essa somatória de conhecimento que eu fui tomando posse aos poucos, fui colecionando ao longo do tempo, hoje me serve como experiência. E a partir desse mês, 2 milhões e meio de brasileiros que ainda vivem com uma renda mensal de menos de 70 reais vão deixar a pobreza extrema. Para 2013, a iniciativa conta com um investimento de quase 774 milhões de reais. Para apresentar o que tem sido feito e quais os desafios para acabar com a miséria no país, foi realizado nesta quinta-feira um encontro entre governo e sociedade. De acordo com o ministro Gilberto Carvalho, um momento também para ouvir críticas e sugestões. Tendo outros olhares, podendo ouvir outros pontos de vista e recebendo outras informações, podemos assim ir aperfeiçoando cada vez mais os nossos programas, porque é disso que se trata. O nosso objetivo muito claro é o objetivo de fazer o melhor pelo povo brasileiro. Na reunião, a ministra do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, Tereza Campelo, detalhou as ações do Plano Brasil Sem Miséria. Ela também falou dos desafios, como identificar aqueles que ainda estão na miséria. A estimativa é de que 700 mil famílias ainda não foram identificadas. A meta é de que até 2014, essas pessoas tenham acesso às políticas públicas. A ministra deixou claro que para o governo, acabar com a pobreza extrema é só o primeiro passo. Nós vamos continuar trabalhando e lutando para a universalização dos serviços de saúde, de educação, de assistência, de assistência técnica, assistência social, mas esse serviço precisa chegar primeiro em quem mais precisa. O representante da Confederação Nacional dos Trabalhadores na Agricultura, CONTAG, Antônio Lucas, disse que levar a informação a quem tem direito ao benefício é um grande desafio. E ele também afirmou que ter um espaço para trazer as preocupações e sugestões à sociedade é fundamental. Eu acho que a iniciativa é importante por isso, dar oportunidade para nós trazer algumas demandas que ainda não estão incluídas. Essa é uma política importante, combater a pobreza no Brasil, combater a miséria. A gente precisa ouvir a sociedade. Sem ouvir a sociedade, eu acho que a gente não vai ter muito sucesso.